Eita coisa boa Eu tô no meio agitando Pra fora tem caldo espetinho Vambora porroseando Festa na rosa é assim Ô, vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Mas vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Eita coisa boa Não tem coisa melhor do que uma rastadinha de chinelo Festa na rosa é assim Ô, vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Mas vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior O acarrafo com a morena E vem pra lá, vem pra cá E a banda toca animada Faz a galera dançar Eu tô no meio agitando Lá fora tem caldo espetinho Vambora porroseando Festa na rosa é assim Vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Mas vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Alô, alô garotinho do forró Abraço do garotinho quente do forró Simbora Até umas horas, filha Eita coisa boa Chegue-se pra cá Junte-se a nós Vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Mas vem dançar colado em nós O piseiro aqui é show